Eu acho que já tá quase na hora de ir ao cinema, isso mesmo, eu marquei com a menina guarda do round 6 pra gente ir no cinema assistir um filme super legal hoje Ai caramba, eu tô muito ansioso, eu tô muito ansioso, eu marquei com ela de ir às 7 horas da noite Deixa eu ver que horas são, já são 6 e meia, então acho que eu já vou tomar o meu banho, porque, ai ai, eu tô muito ansioso A gente vai assistir um filme super, super legal hoje, ai ai gente, tá, vamos lá, o que eu faço, o que eu faço, ai ai, calma, 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 eu tô um pouco ansioso Tá, vamos tomar banho primeiro, tá gente, vamos lá, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ligar a água do chuveiro, deixa eu... Ai, não, 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 tá muito gelada ainda, pera, tem que esperar esquentar, enquanto isso eu vou colocando aqui a minha roupa de banho Pronto, deixa eu tomar banho, já tirei minha camiseta, tá pronto, deixa eu ver se a água agora já tá quentinha Hum, agora sim, agora tá quentinha, agora dá pra mim tomar um banho aqui, bem bom, hum, caramba, que banhozinho gostoso, pessoal Comenta aí, vocês já tomaram banho hoje? Eu já tomei banho hoje, então comenta aí se vocês já tomaram banho hoje Eu tomei um banhozinho pra poder gravar os vídeos pra vocês, então eu tô bem fresquinho, bem refrescado e bem cheirosinho Ai ai, tá, pronto, chega, tá bom, tá bom, senão eu vou gastar muita água, deixa eu me secar aqui na toalha, ó Pronto, pronto, agora sim, agora eu vou lá pra cima pra colocar minha roupa Eu girei no cinema Pronto, pronto, pessoal, já coloquei minha roupinha de novo, agora sim estou cheirosinho e limpinho, pronto pra ir no cinema Ah, tá, acho que agora eu vou pegar minhas coisas, deixa eu ver aqui Na minha mochila, pegar aqui o meu celular, né, que aí eu posso ligar pra ela lá, inclusive eu já vou ligar pra ela E saber se ela já tá indo pra lá Ah, peraí, deixa eu colocar aqui no WhatsApp, colocar o número da menina guarda do Hot 6, peraí Oi, menina guarda do Hot 6, tudo bem? Oi, você tá lembrada, né, que hoje a gente vai no cinema assistir um filme super legal Sim, né? Ah, tá, e você já tá indo pra lá? Sim? Ah, tá bom, então a gente se encontra lá perto da entrada, tá bom? Tá, combinado então, tá bom, tchau, beijos Ah, ela já tá indo pra lá, pessoal, que legal, ela já tá indo pra lá Já peguei o dinheiro pra gente comprar pipoca, comprar os ingressos e comprar tudo E, caramba, que barulho é esse? Eu tô escutando o barulho Ah, pera, será que é do meu computador? Ai, não acredito que o meu computador tá fazendo barulho Não, é a campainha Ai, caramba, é a campainha lá embaixo que tá fazendo barulho Ai, pera, deixa eu descer aqui Oi, Pedrinho, oi, Pedrinho O que você veio fazer aqui logo de noite? O que que foi, Pedrinho? Você quer brincar? Ai, Pedrinho, não tá na hora de brincar, não Entra aí, Pedrinho, Pedrinho, eu preciso te contar uma coisa Vem cá, vem cá, o que? Você quer brincar aí fora? Não, 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 vamos brincar Ah, não vamos brincar, Pedrinho, na verdade Não podemos brincar agora Pera, deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te contar uma coisa super legal Você não acredita Eu tenho um encontro agora pra me ir Isso mesmo, eu marquei de sair com a menina guarda do round 6 A gente vai sair e ir pra um encontro super legal Isso mesmo, Pedrinho E onde a gente vai? A gente vai no cinema, Pedrinho Ver um filme super divertido E se você pode ir? Não, não, lógico que não, Pedrinho Onde já se viu? Eu vou no encontro e você vai junto? Não, 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 você não vai, Pedrinho Você vai ficar... Você pode ficar aqui me esperando E quando voltar a gente brinca, o que você acha? Mas você quer ir junto? Não, ó, Pedrinho Vamos fazer o seguinte Outro dia vai eu e você no cinema O que você acha? Uma boa ideia? Pode ser? Ah, tá bom, tá bom Combinado então Outro dia nós vamos juntos no cinema Combinado então, Pedrinho Ai, ai, viu? Ai, ai Ai, tá bom, gente Tá bom Então, olha, Pedrinho Ela falou que já, já Tá chegando lá Ela já tá indo pra lá, olha E eu marquei com ela Sete horas E já é seis e quarenta Eu vou acabar me atrasando Se eu demorar mais, Pedrinho Então fica aqui na minha casa Se você quiser, olha Aqui tem um computador Pra você poder jogar Olha, tem o Minecraft ligado Se você quiser gravar alguns vídeos também Pode gravar aí, Pedrinho Que agora eu vou lá pro cinema, tá bom? Já peguei o dinheiro Eu tô bonito? Tô chegoso? Sim? Tá, não muito? Ai, Pedrinho Para com isso Ai, ai, tchau, Pedrinho Tchau, tchau, tchau Depois eu te conto como foi o encontro Ai, caramba Tô muito ansioso, pessoal Tô muito ansioso Agora, vou lá pro encontro Com a menina do Rod 6 Agora, eu tenho que chegar lá no cinema Será que ela já tá lá? Não sei, gente Vamos ver, vamos ver Caramba, já tô chegando aqui Perto da rua do cinema, pessoal Olha o tamanho do cinema dessa cidade Caramba, muito maneiro mesmo Será que ela já chegou por aqui? Olha, acho que ela tá aqui Oi, menina guarda do Rod 6 Oi, você tava me esperando? Ai, caramba Que legal, menina guarda do Rod 6 Eu demorei muito a chegar? Não? Ah, tá Você chegou tem muito tempo também? Não? Você chegou agora Ah, que legal Ainda bem Então você nem precisou Ficar me esperando muito, né? Caramba, que legal Menina guarda do Rod 6 Olha, hoje a gente vai ver Um filme super legal Então, temos que ser rápido Senão o filme vai começar E a gente vai acabar se atrasando Não é mesmo? Ai, ai Vem, menina guarda do Rod 6 Vamos lá E olha Dá pra gente passar ali Na doceria Na loja de pipocas Na vendinha, né? E comprar ali Um monte de pipoca E de doces e refrigerante E também temos que comprar Os ingressos pro filme Não é, gente? Porque hoje a gente vai ver O novo filme do Homem-Aranha Homem-Aranha sem volta pra casa Isso mesmo Vamos assistir esse filme novo Que lançou Comenta aí se vocês já assistiram O novo filme do Homem-Aranha A gente vai ver hoje Então Vem, menina guarda do Rod 6 Olha, temos que pegar aqui E olha Temos aqui alguns adedentes Oi, senhor adedentes Tudo bem? Tudo bem com vocês? Olha Vou querer dois ingressos Um pra mim E outro Pra minha amiga menina Do Rod 6 Isso Pra qual filme? Ah, é pro filme do Homem-Aranha Sem volta pra casa Vocês estão tendo aí? Sim? Tá, é esse que eu vou querer Então Pode me dar dois ingressos Aqui Os ingressos Tá bom Um E dois Beleza Eita Caramba, pera Deixa eu pegar aqui Pronto, pronto Já estamos com os ingressos Obrigado, viu? Obrigado Pronto, menina do Rod 6 Já estou aqui com os dois ingressos Ah Onde que vende pipoca Refrigerante Ali ao lado Ah Pra lá Tá bom Subindo as escadas Ah, ali Acho que é aquelas escadas ali Tá bom Obrigado, viu? Senhor adedente Obrigado Vem, vem Menina do Rod 6 Precisamos ser rápidos Porque já já o filme vai começar Senão a gente vai acabar perdendo Os trailers E eu gosto muito de assistir os trailers Ai, ai Tá Vamos subir aqui Hum, será que é por aqui? Ai, é aqui mesmo Olha Aqui tem várias cadeiras Pra gente sentar e comer E olha Bem aqui, bem aqui Menina do Rod 6 Menina do Rod 6 Cadê você? Cadê ela, pessoal? Ah, ah, ah Eu acho que ela acabou Indo no banheiro Oh, menina do Rod 6 Cadê você? É O que? Ah, você tinha ido no banheiro? Ah, tá Não Vem comigo aqui, ó O que? Você vai ficar esperando aí embaixo? Tá bom, tá bom Fica aí, então Ah, acho que ela deve ter ido lá no banheiro, né, pessoal? Tá, vamos ver aqui O que? Ah, ah Acho que Então Ela nem vai querer pipoca, né? Ah, pipoca você vai querer sim? Ah, tá bom, tá bom Ai, ai Nossa, olha só Olha essas rosquinhas de chocolate Que tem aqui De chocolate com morango Oi, seu vendedor Tudo bem? Ah, o que você tem pra vender aí? Você tem rosquinhas? Ah, tá Eu vou querer, eu vou querer Você vai querer o Menino do Rod 6? Sim Você vai querer rosquinhas? Olha Tem de chocolate E tem também Ah, uma aqui Que é tipo sorvete, né? Tipo sorvete, tá? É, me dá Então me dá Caramba Vem muitas Vem cinco Tá bom, então, ó Pode ser Cinco pra um e cinco pra outro Mas a gente vai provar de todos, né? A gente vai provar de todos Tá bom, obrigado, seu vendedor E acho que é aqui que vende a pipoca E os refrigerantes Ali era sorvete Ah, você também vai tá pegando aí com ele? Tá bom, Menino do Rod 6? Então eu vou comprar aqui, olha Aqui vende pipoca e refrigerantes Então me dá dois saquinhos de pipoca Moça Me dá dois saquinhos de pipoca Pronto E me dá também Ah, isso aqui de refrigerantes Que já vem com três, né? Vem bastante refrigerante aqui Ah, tá bom E os refrigerantes que vêm aqui É o de uva, o de limão E o de coca-cola, né? Ah, tá bom Obrigado, obrigado Pronto, Menino do Rod 6? Comprei bastante coisa pra gente Olha, comprei aqui Aqueles doces donuts Comprei também um doce donut de sorvete Dois sacos de pipocas pra gente E também o refrigerante Já podemos ir Vamos Que o filme já deve estar começando Senão a gente vai se atrasar Menino do Rod 6? Vamos logo Ai, ai, tá bom Vamos, pessoal Caraca O filme vai ser muito maneiro Já deve estar começando Eu não quero perder nenhuma cena Desse novo filme Olha, é aqui Salas de cinema Tá, acho que é pra cá Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, ah Outra setinha aqui Tá bom Acho que temos que descer Essa escadinha aqui Ok Menino do Rod 6? Sala 1 Sala 2 Ah, e qual sala aqui é? Ele falou pra você? É a sala 1? Ah, tá Então deixa eu ver Sala 1 Ah, acho que é pra cá Caramba, eu nem tinha escutado Ainda bem que você escutou ele falando, hein? Tá, vamos ver Vamos ver Será que é aqui? Ah, sala 1 Isso É aqui mesmo, olha A sala 1 Caramba, eu acho que já vai começar Já vai começar Tá bom Vem menino do Rod 6 Olha, vamos sentar bem por aqui Cadê você? Vem pra cá Vem pra cá Vamos sentar aqui um pouco mais na frente Pra gente conseguir ver melhor Vem pra cá menino do Rod 6 Ou você quer sentar aqui nesse cantinho? Eu acho que se a gente sentar no cantinho aqui É até melhor, viu? Deixa eu ver Deixa eu ver Onde a gente pode sentar aqui Qual que é o melhor lugar pra gente sentar? Caramba Olha o tamanho da tela Muito grande Ai, ai Cadê a menina do Rod 6? Menina do Rod 6 Onde é que você tá? Ah, o que? Você foi fechar? Ah, ver se tem mais gente chegando Cadê ela, pessoal? Não acredito que ela me deixou aqui sozinho Ah, acho que ela foi no banheiro de novo Menina do Rod 6 Cadê você? Ah, acho que ela até acabou indo no banheiro, pessoal Bom, eu vou esperar ela voltar aqui Já vou sentar aqui Colocar minhas pipocas E vou esperar o filme começar também E a menina do Rod 6 voltar Acho que o filme já tá próximo de começar A menina guarda do Rod 6 Já tá perdido de começar Caramba, vai ser muito legal Mas, menina do Rod 6 Eu queria te dizer uma coisa Ai, você tá muito bonita hoje Então eu tô com vontade de te dar um beijinho Ai, caramba Eu tô com um pouco de vergonha Mas eu tô com vontade de te dar vários beijinhos Menina guarda do Rod 6 Você tá muito bonita E a gente tá aqui no cinema No escurinho, né? Ai, caramba Que vergonha Que vergonha Nossa, que legal Ai, caraca Muito legal esse encontro Olha, toma aqui a sua pipoca Toma aqui também um pouco de doces Toma aí pra você Vou colocar aqui o nosso refrigerante pra gente tomar E vamos lá, pessoal Vamos assistir o nosso filme novo do Homem-Aranha Junto com a menina guarda do Rod 6 Aqui no cinema do Minecraft